O corpo de uma idosa foi encontrado no Rio Picão, entre as cidades de Felislândia e Mordagarça, no último sábado. Um pescador encontrou os documentos de uma idosa de 80 anos nas proximidades e alertou a polícia civil que fez as buscas. A idosa estava desaparecida desde o dia 4 de setembro. Ela havia saído da cidade mineira de Itabira para participar dos festejos da 8ª de São Geraldo, na cidade de Curvelo. De acordo com informações da polícia civil, não havia sinais visíveis de violência. A principal suspeita é de que ela tenha se desequilibrado e caído no Rio. O corpo já estava com sinais de decomposição.